O perigo da preguiça mental. Esse é o tema do nosso programa de hoje, Madrugada com Deus. Você já pensou nessa frase, o perigo da preguiça mental? Em muitos momentos, nós temos a preguiça de pensar em nós mesmos. Temos a preguiça de pensar em pegar um livro para aprender um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, o perigo da preguiça mental, que todos nós, em muitos momentos, já tivemos em nossas vidas. Fique conosco, vamos falar desse assunto. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo de um dia que se inicia. Olha, nós aqui de novo, nesta terça-feira maravilhosa. Eu falei para você, ontem eu estava no programa de meio-dia, e eu disse, segunda-feira, segunda-feira, mas segunda-feira passa logo, né? E agora é terça-feira, nessa madrugada. Muito bom dia para você que acabou de chegar do trabalho, outros que estão esperando aí essa hora bendita, sagrada, para fazer a nossa prece e ouvir um pouco mais do que a espiritualidade tem para nos oferecer de aprendizado nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Chegando aí ao final do mês, nós já começamos a primavera, deixamos aí o inverno, inverno quente, mais quente das últimas décadas, né? E entrando na primavera maravilhosa e encantadora. O Júlio não está por aqui, ele está em viagem com Gilberto Rissato pelo Brasil, em benefício do Templo Espiritual Maria Santíssima para o seu crescimento. Essa casa cresce assustadoramente graças ao seu, a sua ajuda, os seus likes, a sua presença conosco aqui todos os dias. Para nós é um prazer imenso. E vocês podem mandar aí as suas mensagens, que nós estamos lendo aqui o tempo todo, no final a gente vai colocar algumas aqui no rodapé, para que você possa acompanhar aí as suas palavras, tá certo? Madrugada com Deus, madrugada sempre é com Deus, ainda mais aqui na Casa de Maria Santíssima. Muito feliz estou de estar aqui com todos vocês. Hoje, o perigo da preguiça mental é o tema da nossa live de hoje, tá certo? Muitas pessoas têm preguiça mental. Por que que tem preguiça mental na nossa vida? Falta de objetivo, falta de fazer exercícios, porque o exercício ele é de extrema importância. Quando você exercita o seu organismo, a preguiça vai deixando de ter no seu dia a dia. Dormir demais. Dormir demais também traz aí no seu psicológico a preguiça mental de pensar. Ah, eu tenho preguiça de pensar que eu tenho que ler um livro, né? Então, se você dorme demais, se você não faz exercício, isso te traz fadiga e te traz também insônia e também falta de coragem, gerando a preguiça mental. Falta de disposição para realizar atividades que demandam envolvimento cognitivo, como pensar, relacionar ou estudar. Ela pode ser causada por uma série de fatores, como cansaço ou estresse, falta de exercício mental, insatisfação com a vida, aversão, a disciplina. Tudo isso faz parte do perigo da preguiça mental. Você não pode deixar se levar por essa preguiça mental de querer aprender, de querer ser uma pessoa melhor. É preciso estabelecer disciplina, estabelecer regras no seu dia a dia. A hora que você levantar, por favor, arrume a sua cama. A hora que você for se deitar, não deixe pias, não deixe pratos, talheres, panelas, suje pela pia. Isso gera obsessores de todas as causas, levando você a ter uma insônia, preguiça mental. Uma coisa é ligada na outra. E é importante que nós estudamos um pouco mais. Ter objetivos, ter uma rotina a ser organizada, dormir bem, usar técnicas de estudo, ter responsabilidade e se motivar. No entanto, a preguiça mental pode ser um sintoma de uma condição de saúde mental mais grave, como depressão, narcolepsia ou síndrome da fadiga crônica. Se você, todos os dias, toma a sua água solidificada, faz a sua oração, a sua prece no lar, pede aos anjos protetores, aos guias espirituais, que você tenha força de vontade e objetivo para vencer as suas dificuldades. A nossa dificuldade, a nossa preguiça mental, a vontade de servir, vontade de fazer as coisas. Graças a Deus, eu não tenho esse problema, essa preguiça mental. Eu já penso muito rápido, quero agilizar logo. Aprendi isso com nossos irmãos espirituais. Mas, antes de nós abordarmos mais esse assunto, eu convido você a fazermos uma oração, uma prece, a oração do perdão. Nós precisamos perdoar sempre o nosso próximo. Convido a você, na nossa live, na nossa madrugada com Deus, aqui, a fazermos juntos uma oração. Sei que você está esperando esse momento. Muitas pessoas que não dormem sem assistir o programa, né gente? Muitas pessoas, todos os dias, acompanham aqui a nossa programação. Nós lemos todos os seus comentários. Tenha certeza disso, tá certo? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos elevar o pensamento a Deus, concentrar um pouco mais, desligar do mundo material e conectar ao mundo dos espíritos. Vamos conectar a espiritualidade, fechando nossos olhos nesta oração bendita. Oração do perdão Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos 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 perdoar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto